E sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar de um negócio que eu já queria gravar há um tempo E hoje eu acabei, por um acaso, fazendo uma pesquisa Não é pesquisa, por um lado pesquisa, né? Mas por outro, eu simplesmente estava fazendo anotações no Telegram E eu reuni essas anotações aqui em uma apresentação de PowerPoint, tá certo? Então relaxem, peguem aí a sua aguinha, a sua cerveja, o seu refrigerante de escolha E vamos começar a nossa jornada pela filosofia política Através de um pequeno glossário que eu separei aqui pra vocês Com alguns conceitos centrais, tanto que a gente utiliza aqui nesse canal Quanto de política e economia de maneira geral É lógico que o que a gente vai abarcar aqui é uma ínfima parte, é só a pontinha do iceberg Mas que já vai dar algum norte pra quem tá completamente perdido nesse rolê, certo? Então, sigamos Os objetivos dessa aula são o seguinte Introduzir o básico, principalmente, é o básico do básico do básico, BABá, tá certo? Não espere nenhum aprofundamento muito grande aqui Mas, por outro lado, até quem tem conhecimento aprofundado Pode rever o básico, conflitar com os conceitos da maneira que eu exponho aqui Da maneira que eu conceito aqui Ou até mesmo lapidar o seu próprio conhecimento Então é sempre importante, até quem sabe o avançado, voltar pro básico Mas por uma forma de reestruturar e refortalecer a base, certo? Então, munir o aluno de um conhecimento resumido e incipiente Ou seja, iniciante Sem adentrar muito nos nuances da história da filosofia política Então, dos pensamentos Vamos falar de anarquismo prodoniano Vamos falar de anarquismo do Bakunin Vamos falar do marxismo, das vertentes do marxismo, etc Não é o foco disso daqui Até porque a história mesmo da filosofia política De maneira geral, acredito que não é uma parte da minha especialidade Nem mesmo a HPM Que é a história do pensamento econômico Mas é realmente colocar vocês a par Pelo menos, mesmo que de forma limitada Nessas discussões, certo? E aqui a gente vai ver o ponto de vista do professor No caso eu, que estou apresentando essa aula Ou do expositor, se preferir Então os verbetes vão apresentar uma visão restrita e conservadora Da política e da humanidade De modo que a visão crítica se direcione no mesmo sentido Também é interessante a gente pegar depois Eu posso fazer mais alguns vídeos sobre isso Utilizando os verbetes de Stanford Que de certa forma foram utilizados aqui Nessa exposição inicial, tá certo? Mas enfim, vai ser o meu ponto de vista Desse rolê tudo, certo? Asas políticas Mostrar o que simbolizam No caso eu errei aqui a concordância Mas faz parte E o que quer dizer esquerda e direita Direita e esquerda Análise descritiva Não significa a crítica Mas escrever sem estar contaminado Não por dívidos de valor Mas eu diria por doxa Por opinião O que são os conceitos e seus referenciais Mas enfim Naturalmente A minha visão Vai ter uma certa inclinação Para uma crítica Mas em um certo sentido Mas é uma visão puramente descritiva Evitando espantalhos e opiniões O que não significa Que eu estou livre de erros E que isso não possa acontecer Contra a minha vontade Então vamos lá O objetivo de aula Beleza O que é política? A origem etimológica da palavra política Vem de polis Cidade e estado Para Aristóteles A política visa a felicidade humana Dividindo-se entre a ética Que vai visar O agir Visando ao bem Do ponto de vista individual Que visa analisar os costumes Etos Cuja tradução para o latim Origina a palavra moral Então a raiz de ética e moral Vem da mesma raiz comum Então essa ideia De separar ética e moral Na verdade É mais uma preferência linguística Propriamente do que semântica E o inquérito da orientação ao bem Principalmente visando a virtude Para Aristóteles e para Platão A virtude da moderação Visando as necessidades individuais Que em certa medida Faz com que essa justa medida Seja não necessariamente um meio Um meio objetivo Entre os vícios Pelos extremos Mas propriamente um meio termo No sentido da necessidade De cada atividade que é desempenhada Por cada indivíduo individualmente Que contribui para a ordem geral E da política em si Que visa o bem comum Entre uma comunidade Seria basicamente Essa participação nessa ordem De maneira geral Visando o bem comum Essa harmonia Essa ordem A ética origina o direito Que analisa as normas Que regem uma sociedade Enquanto a ciência política Analisa as instituições políticas E seu funcionamento Por outro lado As ideias políticas Como eu bem citei Elas são estudadas E discutidas Pela filosofia política E pela história Da filosofia política O que é política? As normas e a ordem De maneira geral Podem ocorrer de forma espontânea Ou coercitiva E são categorizadas de acordo Com base nessa antítese Que a gente vai ver No próximo slide O Hayek faz uma distinção importante Acerca das normas E do sistema político E institucional As primeiras Do tipo nomos São as normas Que evoluem E evoluem De maneira não deliberada Em que o sistema jurídico Vai paulatinamente Em consonância com os usos Como a common law Costumes e tradições Estabelecendo as garantias As liberdades individuais básicas Para que os casos concretos De violação Ou seja Propriamente A agressão A agressão aos direitos individuais Essas liberdades Sejam solucionadas Trata-se da common law Essas normas Devem servir De base ao direito Ou por serem Regras gerais De justa conduta Aplicáveis A todos de modo igual E por fim Ao cabo Representam o fundamento Para a proposição De que o poder do estado Precisa e deve ser limitado Do ponto de vista Do Biratan Jorge Oro Que redigiu Essa pequena redação No livro Ação Tempo e Conhecimento E aí Você vê que tem Uma preferência Por essa evolutividade Orgânica Que é justamente Uma Defesa da tradição Propriamente Porque essa tradição Ela contém Esse conhecimento Tácito Não formalizável Em contraposição A ideia liberal No sentido iluminista Mesmo De que o estado Ele deve ser Racionalizar Todas as relações Relações de governo E relações Jurídicas Propriamente ditas De modo Assim De cima para baixo Impostas normas Através de uma Suposta racionalidade Geral As regras Do tipo Teses Em contrapartida Que são justamente Do estado moderno E da legislação São deliberadas Planejadas No campo Do direito positivo Que seria Basicamente O direito Formalizado No sentido Do positivismo Jurídico Para a obtenção De objetivos Específicos De interesse De poder do estado E dos grupos Que ocupam o poder Ou que se beneficiam Deles Basicamente Os grupos De pressão As quais Os interesses Eleitoreiros Ou o político Em questão Vai atender Exemplos De norma Desse segundo Tipo São Obrigatoriedade De se usar Cinto de segurança Dentro de automóvel Os orçamentos Públicos E alíquotas De impostos O tipo De ordem Que emerge Das interações Humanas Como um resultado Não intencional Do comportamento Propositado Visendo o objetivo É chamado De ordem Espontânea Pois é um fenômeno Intermediário Que emerge Não de um projeto Racional Preconcebido E planejado Nos mínimos detalhes Tampouco De mero acaso Mas de um processo Evolutivo De interações Repetidas De pessoas Com interesses Inicialmente Incompatíveis Que vão aprendendo Com a informação Recebida Das interações Passadas E adaptação A essas mudanças E até a própria mudança No seu estoque De conhecimento Transmitida por tradição E conhecimento tácito Hayek denomina Esse tipo de ordem De acordo com O termo grego Cosmos Já a ordem Imposta de cima Para baixo Através de uma tentativa Por vezes revolucionária De racionalizar A ordem social É denominada Por Hayek De ordem dirigida Ou pelo termo grego Taxis A analogia Da mão invisível Geralmente É basicamente Uma transcrição Desse tipo de ordem Cosmos Mas geralmente É mais utilizado Como um termo Como um rótulo de uso Da esquerda Propriamente Do que uma Própria compreensão Correta Do que é A coordenação Nos mercados Eles também Não se dão muito Ao trabalho De realmente Tentar entender Isso daí Simplesmente Utilizam esse rótulo de uso Como uma forma De desprezar Basicamente O que o Smith fala E realmente Dentro do raciocínio Do Smith Se você leu A Riqueza das Nações Que é um livro Um pouco chato de ler Você vê que não é Basicamente Todo esse misticismo Que a gente Geralmente aprende Da maneira Digerida na escola Mas muito mais Descritivo Então Aqui a gente tem Os eixos de Hadsnitsky Que é um russo Baseado aqui No livro Eu Particularmente Peguei do livro De ciência política A ciência da política Do Adriano Janturco E aqui a gente tem Esse eixo cartesiano Em seus vários quadrantes Você tem uma combinação Dos tipos de Ordem E norma Propriamente A norma coercitiva Teses A norma voluntária Nomos A ordem espontânea Cosmos E a ordem construída Táxis E os tipos De De ordem Que reúne Esses vários tipos De combinações Então O rule of law Seria basicamente A common law Seria a regra Da própria lei E não da legislação Que seria a ordem Coercitiva Da norma Juntamente Emergindo Espontaneamente Das interações Humanas Do outro lado Você tem uma ordem Voluntária E também Espontânea Que emerge Dessas interações No mercado Mas que precisa Por exemplo Da regra da lei Da propriedade privada Por outro lado Você tem um estado Que é uma ordem Construída E coercitiva Justamente por causa Dessa tentativa De racionalização De cima pra baixo E por outro lado Você tem a ordem Construída E voluntária Que são basicamente As associações Que tem uma organização Burocrática Certo? E o que é economia E qual o seu papel Na política E aí aqui tem Uma foto da LVM Pegando um trecho Do Thomas Sow Do Basic Economics Que ele fala Primeira lição da economia É escassez Nunca há o bastante De alguma coisa Pra satisfazer Todos aqueles Que o querem Pra empregar Em algum objetivo próprio A primeira lição Da política É ignorar A primeira lição Da economia Justamente por conta Das diferenças De incentivos Quando você começa A estudar Ciência Política Eu sempre recomendo O manual do professor Jean Turco Você percebe Que no fim das contas Pros fins eleitoreiros Pouco importa Principalmente porque Existe a racionalidade A racionalidade Não A ignorância racional Dos eleitores Pelo custo de informação Pra que eles Saibam toda a informação Relevante pra eleger Políticos que realmente Representem os interesses Deles Então Por esse e vários Outros fatores A primeira lição Da política É sempre ignorar A primeira lição Da economia E também pela distinção Do meio político E do meio econômico Que a gente vai ver em seguida A ciência econômica É a ciência social Que estuda a alocação De recursos escassos Na sociedade E a escassez Deriva do fato De que os objetos Humanos São replicáveis Enquanto os meios Não são Os objetivos humanos Perdão São replicáveis Enquanto os meios Não o são Principalmente porque A matéria em si Ela não é replicável E a maioria dos meios Que nós utilizamos Nas nossas ações São meios materiais Que são Meramente Transformados A gente pode falar Por exemplo Que a lei de Lavoisier Da conservação das massas Ela não se aplica Em sistemas abertos Mas tudo o que acontece Em sistema aberto É basicamente A migração de matéria De outra localidade Pra O sistema Que a gente está observando E não que a matéria É criada do nada Que do nada Surge a matéria Surge o ser da matéria Então realmente Não faz sentido Dizer Falar da matéria Nesses termos Propriamente Porque Você não cria a matéria Do nada Você só tem Através de novas tecnologias Capacidade de manipular Mais matéria Que com a sua intervenção Direta Sem essas ferramentas Na realidade Você não teria Essa capacidade Muito menos Sem conhecimento Das pesquisas científicas Certo Que também demandam Recursos e ferramentas Então Devido a irreplicabilidade Da matéria Que é uma questão Até de ciência natural Enquanto os objetivos humanos São sempre replicáveis Você nunca está satisfeito Você sempre tem objetivos novos Quanto os mais urgentes Foram supridos Os meios são sempre escassos Em relação aos fins Isso não está relacionado Ao sistema econômico Mas basicamente Uma questão Da realidade humana E dos recursos Que dispõem Para as suas atividades Certo Essa é a escassez econômica Não é a escassez No sentido vulgar Da palavra Sua função Para a política É de identificar As relações causais E por consequência A adequação Das propostas políticas Em relação aos seus objetivos Face à limitação De recursos E recursos Aqui a gente está falando De recursos reais Você pode dizer que o Estado Por exemplo Não tem uma restrição financeira Mas ele não deixa De ter uma restrição orçamentária À medida em que Os recursos Que eles devem utilizar Para as suas atividades Devem ser produzidos E dinheiro Não vai materializar Esses recursos do nada Certo? Sigamos Viu, Rongalice? Conceitos econômicos Deixa eu ver se está certo Aqui tem a definição de mercado Que eu geralmente faço Que é o processo descentralizado De coordenação Entre planos de produção E preferência de consumo Eu esqueci a preposição Também eu ia Definir livre-mercado Mas eu tenho um texto Sobre isso Vão lá no meu Medium O texto mais recente É definindo livre-mercado Se eu ficasse nessa De colocar todos Os termos que eu queria Eu já estendi demais Essa apresentação E eu ia estender ainda mais Para falar do livre-mercado Porque ele também Ia fazer mão de outros conceitos Que eu também Tenho que colocar ainda No próprio texto Certo? Mas o mercado É esse processo descentralizado De coordenação Entre planos de produção E preferência de consumo Que são Em última análise Determinados pelos objetivos humanos A nível individual E Portanto Existe essa Descoordenação Entre os planos De várias outras pessoas De modo que O planejamento central Por exemplo Iria apenas Substituir o plano Das outras pessoas Pelo plano do planejador Propriamente Não é a ausência De planejamento Mas a substituição Do plano de várias pessoas Por o plano De uma única pessoa Não existe nada Democrático nisso E portanto Esse processo É um processo evolutivo Principalmente Porque a coordenação Ela não Ela não é dada E a maior questão Que deve ser levantada Na economia É como Se o erro É o que mais Faz sentido Nessas condições Como que Pode haver acerto E coordenação Em primeiro lugar E aí A teoria Do processo De mercado Nas mais variadas Vertentes Visa resolver Essa questão A economia de mercado É um sistema econômico Baseado na propriedade Privada Dos meios de produção Estou definindo Economia de mercado Não capitalismo Não são a mesma coisa E eu vou mostrar porquê A economia de mercado É um sistema econômico Baseado na propriedade Privada dos meios de produção Bens de capital E na divisão do trabalho Não confundir Com trabalho assalariado É um negócio Mais geral Até mesmo Trabalho autônomo Existe divisão Do trabalho A partir do momento Em que as funções Mesmo direcionadas Ao bem Ou ao serviço Produzido São diferentes Entre si São heterogêneas Entre si Em sua forma Mais pura A coordenação Entre os planos Dos consumidores E produtores Ocorre de forma De centralizada E evolutiva Transmitindo conhecimento Disperso E tácito A propriedade privada É o direito De uso exclusivo Dos recursos escassos Os quais As múltiplas finalidades São mutuamente excludentes Então você tem o direito Ao uso exclusivo Justamente porque Esses recursos São limitados Face As múltiplas Aplicabilidades E seria impossível Alocar qualquer forma De recurso Sem esse direito Fundamental O capitalismo O capitalismo Na concepção Marxiana É a propriedade Privada Dos meios de produção Principalmente Bens de capital Especificamente Bens de capital A relação de trabalho Assalariado E trocas Visando lucro E nessas relações De trabalho Assalariado Você tem A classe Que vai representar O capital Que são basicamente Os burgueses Os donos Dos meios de produção E por outro lado As pessoas Que só tem As forças de trabalho Para vender Caso contrário Elas simplesmente Morrem Então elas não teriam Supostamente Nessa concepção De liberdade Que a gente Já vai abordar Também Acho que eu coloquei Aí Você não Não tem liberdade Porque você não Tem os meios À disposição Para tomar Outra decisão A não ser Trabalhar Dentro de uma Relação de trabalho Assalariado O capitalismo É a concepção Analiticamente Limitante Da economia de mercado Aí que vem A minha crítica Pressupondo Os estamentos Sociais Que são basicamente Essas relações Cataláticas Que podem mudar Como castas E não abarcando Por exemplo O crescimento Do setor terciário E outros Aspectos De evolução Da economia De mercado Moderna Atual Eu diria Contemporânea Conflitos de classe E exploração Da classe dominante Então Eles vêm Como castas E colocam Essas castas Em conflito Nessas classes Que são colocadas Em conflito E existe uma exploração Da classe dominante Burguesia Dona dos meios De produção Meio de capital Em relação À classe dominada Que seria Basicamente A classe Do trabalho Salariado Que só teria Força de trabalho Para vender Mas note que Até a concepção De trabalho Ela não pode ser Definida em termos Puramente físicos Porque o trabalho É um ato De produção Depois Isso daí Está escrito No texto Do Hayek Que chama Os fatos Das ciências sociais Você só consegue Diferenciar Meros movimentos Físicos De um ato De trabalho A partir Da pressuposição Da finalidade De produzir Um determinado Bem de consumo Que vai ser Um meio Para algum Objetivo humano Tá certo Não dá Para eliminar A teleologia Até mesmo Para entender Compreender Algo Como um ato De produção E propriamente Trabalho Enfim Outras complicações Que tem Nessa concepção Então Existe essa Exploração Da classe dominante Através da relação Do trabalho Salariado É a visão Plutológica Que enxerga A economia Como um inquérito Sobre uma riqueza Objetiva Que não tem Consideração Uma consideração Muitas vezes Implícita E que é vista Como dada Da questão Das mercadorias Atenderem As necessidades Humanas Não Teleológica Não visando A finalidade Dos agentes Econômicos Foca no lucro Porque o lucro É basicamente Você visa o lucro Eles veem O sistema Como um todo E não apenas Os indivíduos Visando o lucro Ignora O papel do prejuízo No papel De coordenação Junto com o lucro Nos mercados E para adequar As necessidades De produção Na verdade Apenas Foca-se no lucro E esquece Que o prejuízo É tão importante Quanto Para gerar Essa coordenação E a melhoria No padrão de vida De uma sociedade Então o prejuízo Ele não é bom Ao nível das firmas Mas de maneira geral Ele também Reflete Uma conjectura Falha Acerca Das necessidades Futuras Dos consumidores Certo O socialismo científico Marxista Ou economia planificada Tem uma definição específica Mas a concepção Do socialismo Ela é prévia Ao marxismo Eu não vou entrar Nesses detalhes Para ter uma noção Mais ou menos Isso daí Desse debate O livro A lei Do Frederico Bastiat Fala um pouco Desse debate Mas de maneira geral O socialismo Ele é anterior A concepção Do socialismo Ela é anterior A concepção marxiana E na concepção Do marx Ela seria Uma negação Absoluta Não diria Da economia de mercado Mas a concepção De capitalismo Mas de certa forma Da economia de mercado Também Então Você negaria O processo Decentralizado De coordenação Entre produção e consumo E substituiria Isso pelo planejamento Central Para ser a negação Absoluta Do sistema de mercado Que seria Superado Por uma economia Comunista Que seria Uma síntese Entre essas duas Você precisaria Necessariamente Certo Negar O processo Decentralizado De produção Certo Principalmente Se você substituir A propriedade Privada Dos meios de produção Por uma propriedade Por um órgão De planejamento central Quer que você Chame ele de sociedade Estado Ou Ditadura do proletariado Ou raio que o parta Vai ser um órgão De planejamento central Na mão De uns poucos Dirigentes Que vão Determinar As diretrizes De produção Certo Então a propriedade Dos meios de produção Bens de capital Vão ser controladas Pelo planejamento central Alguém vai Determinar o uso Disso daí E existem Também Além do problema Do cálculo De você não conseguir Determinar a hierarquia De prioridades de produção Faça necessidade De um sem número De pessoas Também existe Também existe Um problema Institucional Que também já foi abarcado Em outros vídeos Qualquer coisa Eu coloco na descrição Quem me pedir Ou coloco numa reply De comentário Mas também já foi Abarcado E recomendação de leitura Uma teoria do socialismo E do capitalismo Do Hans Jemann Roupa Que ele trata Dessa questão institucional E o livro Socialismo do Mises Também Tá certo? Então vai ter que ser controlado Por um órgão de planejamento central Quer ser o estado Comunidade Qualquer O raio que o parto E a hierarquia De prioridades de produção É definida Pela burocracia E comandos centrais De maneira arbitrária E não através de Preferências Que são demonstradas Em relações Repetidas De troca Certo? Vamos lá Economia de comando Ou O bigodismo Certo? A propriedade privada Dos meios de produção É mantida De forma apenas Nominal Mas todos os preços Taxas de juros Cotas de produção São diretrizes Do órgão planejador central Que é basicamente Uma forma de planejamento central Com jargonho de mercado O socialismo de guilda O estado corporativo O corporativismo O fascismo É um sistema econômico Em que corporações De ofício As guiudas Né? Note o termo Corporações Isso aqui já sendo utilizado Que formam os profissionais De uma determinada categoria Como faculdades Especialmente Na Idade média Na Baixa idade média E defendem seus interesses Como sindicatos Comandam a economia Através de pressão política E regulamentação compulsória Isso daqui também é abordado De certa forma Em ciência política Com objetivos De impedir a concorrência E garantir os ganhos E rendas De suas categorias Né? É... Isso também faz parte De um conceito De ciência política Que chama Custos difusos Benefícios concentrados No qual No qual eles tendem a conseguir O que eles querem Justamente É... Porque o custo De lutar Contra um projeto De lei Que vai te custar Menos Né? É... Do que você Grupo pequeno Enquanto É... Esse grupo Vai ter todos os motivos Do mundo Para buscar esse benefício Porque o benefício Vai estar concentrado Neles Enquanto o custo Médio Basicamente Para pagar Esse benefício Vai ser muito baixo Por pessoa Certo? E por contribuinte Não é liberalismo Né? O famoso rótulo de uso Da esquerda É uma ideia De... A grosso modo De relativo grau De liberdade econômica Com modesto Estado de bem-estar social Que basicamente É um estado Que fornece Bens e serviços Considerados básicos Para as pessoas Terem uma certa Igualdade de oportunidades E constitucionalmente Limitado Ou seja Baseado Numa limitação Dos poderes Através De uma constituição Rígida É... Como É... Originalmente Era para ser Estados Unidos Mas a gente sabe Que uma constituição Que não atenda A lei natural É basicamente Uma legislação Que pode ser passada Pelo poder dos burocratas E emendas constitucionais É... O Oppenheimer Separa os meios Para atender Essas necessidades No livro O Estado Entre o meio econômico E o meio político Né... Então o meio econômico Basicamente é a obtenção De recursos Através da produção E troca Né... E o meio político É a apropriação Forçada Com o fisco unilateral E dentro da escola De public choice Teoria da escolha pública É... Na academia de ciências Econômicas A gente tem o conceito De ilusão fiscal Que são umas formas Indiretas de tributação Que não são totalmente Percebidas pelo público Com uma emissão de moeda Que é o efeito cantilum Né... Com preços reajustados Enquanto os receptores tardios Especialmente a população Mais pobre Recebe Uma moeda Que vale menos Né... E portanto Menos bens e serviços Para consumirem Né... Imposto embutido no preço Como é no caso do Brasil Ao contrário dos Estados Unidos Que o cálculo É feito de maneira Mais transparente Que você tem um preço Sem imposto E com imposto É... Nas prateleiras Né... A retenção na fonte Que é basicamente O imposto que é pago É justamente Pelo seu empregador Então você não vê Esse imposto sendo cobrado A dívida pública Basicamente Porque a dívida pública Necessariamente Vai ser repassada Com uma captação De poupança privada Né... É... Isso também faz parte De contabilidade social A gente aprende isso Né... Para financiar A dívida pública Você precisa Da poupança privada Interna E se a poupança privada Interna Não der certo Você precisa recorrer A poupança externa Né... E a transferências externas E etc... Certo? Então reduz a quantidade De bens reais Até porque Em última análise Os bens precisam ser produzidos Para ser consumidos Tanto pelo setor privado Quanto pelo estado E dizer que o estado Simplesmente porque Ele utiliza o meio político E não o meio econômico Ele é fundamentalmente Não enfrenta as limitações Que as famílias têm É... Limitados... Seja para as pessoas Né... No setor privado Seja para o estado Basicamente... Né... Os recursos têm que ser produzidos Primeiro... Por mais que você gere Dinheiro novo Ou aumente tributação Beleza... É... Conflito de visões Do Thomas Sow Né... De maneira resumida Também Entre inúmeros tons De cis Entre as visões De racionalidade E moralidade humana Que podem mudar De acordo com a pauta Existem em essência Dois tipos de visões Que são extremas E também se verificam Na realidade A visão restrita Diz que o ser humano É limitado De maneira intelectual E moral E as instituições Servem para controlar Os impulsos malignos E servir de incentivos Para a ação cooperativa Já a visão irrestrita Vê que o mal é externo Tá... O mal reside na ordem Do ser Né... Justamente porque Eles bebem muito Do gnosticismo antigo Que via Que a realidade Era má Era criada Por um demiurgo Um artífice Do mundo maligno Que criava essa ordem ruim E que através De um conhecimento Oculto Místico Eles poderiam Transformar essa ordem Numa ordem boa E trazer um paraíso Na terra Através do esforço próprio Orientado por esse conhecimento Então Essa visão irrestrita Ela bebe muito Desse gnosticismo antigo Adaptado Para o secularismo É lógico Chamado de Gnosticismo parusiástico Né... Enquanto o indivíduo Ele é potencialmente limitado A razão humana É potencialmente ilimitada Através desse conhecimento Oculto e místico Para transformar a realidade Ela precisa ser ilimitada E a sua moralidade E racionalidade Podem desenhar instituições Né... Atingir esse potencial E transformar a natureza humana Em uma natureza perfeita Uma natureza essencialmente boa Né... E essa... E essa certa... Esse conhecimento racional É um conhecimento Essencialmente Análogo ao gnosticismo antigo A gnose antiga É... Definindo a liberdade Né... Como eu tava falando De liberdade Anteriormente Né... A liberdade vista Pelos socialistas Como uma Liberdade positiva Né... Tem o... Se vocês verem No canal do David Ribeiro Ele também fala De liberdade mínima Livre-arbítrio mínima E as concepções De liberdade Livre-arbítrio Que... São muito maiores Do que esse escopo Limitado Que a gente colocou aqui Né... Mas afinal É uma aula É... Introdutória Né... É... Vocês podem Expandir um pouco mais Essa discussão Depois no canal dele Tá... O Hilmer também É... Debate isso daí Então... Eu posso colocar referências Posteriormente Disso daí também Tá... É... A liberdade negativa É a ausência Da coerção ofensiva Que eu defini Como a julgação A subjulgação Da vontade Por outra pessoa Sobre seus próprios Meios e corpos Então... Seria basicamente Uma forma relativa De escravidão Propriamente Porque a sua vontade É subjulgada Através da força Em relação aos seus Próprios meios Aos seus próprios recursos Né... E não propriamente A uma ação Que você tomaria Com o recurso De outra pessoa De forma que essa pessoa Estaria utilizando Da coerção Para se defender Certo? É... Então... Também a liberdade Negativa Se a gente fosse Traduzir isso Num conceito positivo Seria o bem Da autonomia Da tomada De decisão Certo? A liberdade positiva Por outro lado É a disposição Dos meios da ação Quaisquer sejam Os custos Para adquirir Esses meios Inclusive O roubo O... A expoliação legal Que é a utilização Do aparato legal Do estado Para obter um recurso Que não é originalmente Seu É... E por aí vai Né... Então a liberdade De positiva É justamente Para você ter Uma ou mais É... Escolhas positivas Né... De... De uma decisão E através disso Você tem Essa liberdade Que deriva justamente Da disposição Dos meios de ação Né... Um aumento Da gama De escolhas Propriamente Por isso que é uma liberdade Positiva Porque não é uma liberdade No sentido de ausência De alguma subjugação Ausência de algum mal De alguma violação Mas é propriamente Uma liberdade Que é ontologicamente Que você precisa Ter algo concreto Na realidade Para que você tenha Essa liberdade Né... Algo concreto No sentido Da disposição Desses meios Da disposição Desses recursos Para ter Essas opções Para ter Essa possibilidade Né... De outras Alternativas Né... A liberdade Moral Né... Essa liberdade Positiva Ela é bastante Ela é bastante Confundida Com o poder Tá... Ela é... Tá basicamente Em relação De identidade Com o poder A liberdade Moral É a ausência De vícios Né... Que seriam basicamente Você pecar pelos excessos Né... Pela desmedida E você Seria escravo Das paixões Seria escravo Nas emoções Escravo É... Dos seus instintos Animais Né... Se você Tivesse os vícios Né... E a ausência Desses vícios Basicamente Seria uma liberdade Moral Madura É... Que tá na ética Nicômico Do Aristóteles E o Platão Também fala Dessa... Da... Da justa medida Eu não lembro Que diálogo Ele fala disso Agora Eu esqueci O nome Do diálogo O estado moderno Aqui vem o grande inimigo Dos ancapes E dos maiores reaças Também na internet Que tem as principais Características Da burocracia Então você tem Uma burocratização Da vida É... Né... Baseada em um conjunto De normas Formalizadas E racionalizadas Né... Do gerenciamento Da máquina Do estado De maneira geral E também Da vida privada É... Em certa medida Quanto maior a burocracia Mas ela tende a se infiltrar Na vida privada O devido processo legal Que eu acredito Que seja um dos poucos Aspectos positivos Do estado moderno Que... Né... Numa democracia Representativa Né... Se ela estivesse funcionando Corretamente O devido processo legal É... Ele faz com que você Seja devidamente julgado Seguindo todas Todas as etapas Por um lado Você tem uma perda Que... É... Pode ser que os custos Para se finalizar Um processo jurídico Impeça a gente De... Às vezes Ter provas suficientes É... E até mesmo tempo E recurso suficiente Para... Punir um criminoso Culpado Que a gente Não tem evidência Suficiente Mas por outro lado Evita que Pessoas inocentes Sejam apressadamente Julgadas e sentenciadas Né... Assim como Abuso do poder do estado Mas é claro que Como tudo que É relacionado Ao estado moderno É... É... Há sempre uma fragilidade Até mesmo Nesse controle Constitucional do estado Né... O direito formalizado Propriamente Né... Através de uma constituição É... O racionalismo Político Tá... Não existe uma constituição Propriamente N... Nos... Na monarquia antiga Eu não digo nem a monarquia Absolutista Mas propriamente a Monarquia tradicionalista Também É... O racionalismo político Realmente a racionalização Da máquina pública Né... É... Isso está diretamente Ligado à burocratização E o contrato social Supostamente consensual Que serve Pra justificar É... E legitimar O estado Por mais que Fracasse miseravelmente Nisso daí Justamente porque O meio político Essencialmente É roubo Institucionalizado Entendendo a opinião Pública A janela de Overton A janela de Overton É um intervalo Que expressa A atual opinião Pública Cujas extremidades São intoleráveis Extremamente sensato A janela de Overton Pode ser movida De modo que a opinião Pública Tenda a enxergar Como plausíveis Algumas pautas Que em outro Contexto histórico Seriam repugnantes Para a maioria Das pessoas Certo? E aqui A gente tem Já vai direto Para as asas políticas Né... A esquerda Aqui está representada Por um ícone Do iluminismo Olho que tudo vê Né... Que é basicamente A origem Do pensamento liberal De forma geral Né... Seja o liberalismo Mais... Divisão restrita Ou o liberalismo Divisão mais Irrestrita e jacobino Eu também tenho Um texto sobre isso Que é... Também... Se vocês quiserem Olhem a playlist Aqui do canal Gnosticismo E filosofia política Que eu disseco Esse assunto Tá... Eu não vou ficar Me repetindo Voltando nesse assunto Até porque Esse é Passa um vídeo Mais básico Né... Você tem o centro É que eu coloquei O símbolo Da gravata Porque é justamente Essa relação De troca de interesses E eu acho que A melhor forma De representar isso Através da gravata É... E da formalização De maneira geral E a direita É representada Pelo lobo Que representa O conservadorismo Representa O... Aquela filosofia Do Chesterton Lá O distributivismo E etc Né... Porque as pessoas Se dividem Por política Né... O Platão No Fedro Que é um diálogo Que eu li também É um diálogo Muito bacana Ele fala Que existia O ser humano Participava Junto com os deuses De uma corrida De bigas É... Ele não usava O termo bigas Né... Ele falava cocheiro Né... Na época Porque bigas Surgiu em Roma Né... É... Mas enfim Existiam dois cavalos Alados Ao contrário dos deuses Que tem dois cavalos Que eram virtuosos O ser humano Tinha um cavalo Mais animalesco Né... De índole rebelde Passional E outro que era Um cavalo bom Virtuoso E tudo mais Que tem a ver Justamente com os Impulsos do ser humano E aí Eu peguei O da alma Do Aristóteles Que é um livreto É... Que o Aristóteles define O... É o da alma Que ele fala isso Eu não lembro Se era o da alma É algum livro Do Parva Naturalia Tá... Porque ele vai definir É algum livro Do Parva Naturalia É algum livro Sobre a natureza Porque ele vai falar Da natureza do ser humano É... Mas ele vai definir O homem Como um animal racional Depois na introdução Aristóteles Deve ter isso daí Tá... Outro livro recomendado Na introdução Aristóteles Do... Nossa Eu falo É... É... Do Giovanni Reale Né... Mas enfim O Aristóteles define O ser humano Dessa forma De modo que a sua natureza Não vai se restringir Nem ao aspecto Nem ao outro Se ele for só racional É... Você já tá entrando Numa abstração Numa separação E se ele for puramente animal Também é outro tipo de abstração Esses dois abstracionismos São comuns também É... Até mesmo na economia Se você pegar por exemplo O racionalismo neoclássico Que é basicamente Uma onisciência Né... Do... Das informações relevantes Para a ação E por outro lado A economia comportamental Você tem por um lado Você tem por um lado A racionalização extrema Do homem Matemática Do modelo neoclássico E do outro A animalização completa Do homem escravo Das suas emoções Que são propriamente Os impulsos estudados Pela economia comportamental Essas ambas São formas de abstracionismo Que você foge do concreto Daquilo que cresce junto Das coisas que estão unidas Na realidade Apesar de Em relação de oposição E você entra numa abstração Você pega um aspecto separado E elimina um aspecto antagônico A esse... Esse aspecto que você separou Certo? É... E também Nenhum aspecto analítico racional Mas uma junção de ambos De modo que tenhamos Tanto nossos impulsos Quanto a capacidade de freá-los Né... Então acima de todos Os acidentes que nós temos A nossa essência Né... Aquilo que está Por trás De todas as coisas É... Efêmeras do nosso ser Nós somos animais racionais Certo? É... Voltando Beleza É... Porque as pessoas se dividem Por política, né? Parte 2 Em todo caso As visões que possuímos Acerca da racionalidade A culpabilidade pelo mal Nos fazem interpretar O mesmo fenômeno social Sob óticas E tipos de teoria diferentes Segundo o psicólogo social Jonathan Heidt No livro A Mente Moralista Nossos gatilhos emocionais São mais fortes Quando sentimos que Nossas ideias Estão sendo ameaçadas De modo que Nossa razão Funcione como um indiano Guiando um elefante O elefante já foi Para uma direção Né... O indiano Apenas o guia Similar com o nosso processo cognitivo Né... Que ele só vai justificar Uma posição que a gente Já tomou anteriormente Né... Baseada no nosso impulso Emocional Mas como o Platão Bem disse A gente tem esses dois cavalos Então a gente também tem como fazer essa autocrítica É... Surgiram no contexto da Revolução Francesa Mas já existia uma simbologia antiga Por trás disso De modo que a direita simbolizaria a ordem E a esquerda o caos Né... Até tem uma simbologia que o feminino Simboliza o caos E o masculino a ordem Por aí vai... Né... Mas vamos focar na questão da direita e esquerda É... A esquerda tem essa valorização maior da razão humana Muitas vezes tendendo a visão irrestrita Né... De maneira geral, né De racionalidade e moralidade humana Né... É... Em múltiplas concepções Porque pode existir Pode existir essa esquerda mais moderada O progressismo É... Existem várias formas Né... E por aí vai É... Mas tem... Tende a valorizar mais a razão humana Né... Acima das tradições Ou até mesmo orientando as tradições A ideia de evolução moral Através da razão e objetividade A fé política E essencialmente gnóstica No âmbito revolucionário Né... A fé política mais nesse sentido De acreditar que dá pra resolver Os principais problemas da humanidade Através da política É... Ignorar também as limitações Da estrutura de incentivos da política E por aí vai A direita já simboliza mais a ordem Né... Uma valorização maior da experiência acumulada É... É... Dos aspectos positivos do senso comum É... Aspectos atemporais da moral Também são defendidos, né... Que existem não só os aspectos propriamente É... Imanentes e contextuais Mas os eternos É... Defendem uma evolução baseada nessa experiência transmitida Mais do que propriamente A... A razão... Né... A razão objetiva É... É... O ceticismo político Por um lado Né... A dúvida de que realmente a política consegue atingir Propriamente sequer os fins Que ela... Que ela visa atingir Quem dirá resolver todos os problemas da humanidade Um realismo Eu diria até um realismo aristotélico Em oposição a essas abstrações O Mário Ferreira dos Santos também Ou... A filosofia concreta dele É... É... É bastante interessante Mas lógico Existem vários tipos de conservadorismo, né? Existe conservadorismo fenomênico Conservadorismo político Por aí vai É... Mas de maneira geral Essas coisas tendem a se coadunar Dentro da direita Tá? É... Não que... Eu tô falando aqui assim Dentro da direita Essas coisas se coadunam Mas não exclusivamente na direita Entendeu? É... Considerações mais relevantes, né? Maiores pra limitação da razão humana E da multiplicidade das formas de conhecimento Não apenas conhecimento científico Ou conhecimento puramente racional É... Lógico E o centrão, né? Vou falar do centrão Eu tinha um cara que era meu amigo Que é de centrão Ele acha que o centro É a única posição sensata Que se tem Dentro da política Será mesmo? Bom Enquanto os revolucionários jacobinos Incluíam pequenos comerciantes E parte da nobreza E os reformistas girondinos A alta cúpula do comércio Havia uns que sentavam na planície Sem uma determinada posição Sem uma posição definida É... Sobre os múltiplos assuntos Economicamente o centro Tende a gostar mais De uma posição favorável A uma economia mista Juntando É... Lobby público-privado, né? Elementos de economia de mercado Com elementos de planejamento central É... O centro político Tem suas pautas definidas Especialmente, né? Pelo escopo central Da janela de Overton Ou seja, basicamente A posição média Da opinião pública E pode transitar Entre a direita e a esquerda Conforme seu interesse Especialmente Devido a essa indefinição Das pautas Aqui a gente tem Uma ilustração bem porca Que eu fiz Da janela de Overton Mostrando É... Basicamente Que o socialmente aceitável Ele depende De onde está posicionada Essa janela Certo? Talvez seja um aliado Para qualquer uma Das partes políticas Propriamente É... Puxarem as pautas Mais para o seu lado Mas a janela de Overton Sempre se mexe Mais para a esquerda É... Pelo menos Empiricamente Não que seja Uma tendência Inesorável Intervencionismo A intervenção do Estado No domínio econômico Nada mais é Que um tipo de coerção Todo ato Ou medida legal Que restringe A condicione Ou vise Suprimir a iniciativa Privada Em determinada área Para isso Usa-se Ameaça de violência Basicamente Coerção Coerção agressiva Para que os comandos Sejam cumpridos Portanto Cumpridos objetivamente Positivamente Portanto Existe um custo Tanto para a fiscalização Quanto para a aplicação Da norma Que cresce Conforme aumenta Sua complexidade Burocrática Tipos de intervenção Segundo o Rothbard E aqui eu estou Estou utilizando Tanto o manual De ciência política Do Jean Turco Quanto o próprio Poder e mercado Do Rothbard Que ele faz Essa categorização Então a intervenção Autística Ela vai restringir O uso da propriedade A um único indivíduo Então restringe o uso Que aquele indivíduo Tem daquela propriedade Sem envolver troca A binária Pode ser por exemplo Uma troca forçada Em que você tem Um benefício compulsório Basicamente O Estado te obriga A receber algum benefício E vai pagar por isso É uma intervenção direta De um sujeito Sobre o outro Um sujeito Agente do Estado Sobre o outro Geralmente Esses autores políticos Contra autores sociais E econômicos Por exemplo Impostos Imposto é um Confisco Lateral de propriedade Mas pode ser revertido Em um serviço Que você é obrigado a usar Ou não Gasto estatal Também basicamente Seria um investimento Que você não pediu Subsídios Que ajudam empresas Que você não quer ajudar Por aí vai Triangular São intervenções Do Estado Ou de um Propriamente de um Agente político Entre dois agentes Econômicos Que estariam estabelecendo Uma relação comercial Geralmente Mas são intervenções Complexas Podem ser de mais De três atores E muitas vezes Políticos burocratas Estabelecem como as pessoas Se relacionam entre si Socialmente O que pode ou não falar Por exemplo Crimes de ódio Politicamente correto Tudo mais Se pode se hospedar Na casa de alguém Se pode hospedar Alguém na sua própria casa Ou casar com um imigrante Qual preço tem Que vender um produto Para os outros Ou seja Tabelamento Se pode ou não vendê-lo Proibição de produtos A quais condições Podem ser vendidos Regulamentação Como devem ser produzidos Também faz parte Da regulamentação qualitativa Que também gera Custos adicionais E lobbies Oligopólios Propriamente Por esses custos Adicionais E artificiais De De entrada Em um determinado mercado E um exemplo Aqui é o Tabelamento de preços E regulamentação Bem como Eu já categorizei Ao fazer essa leitura Que a gente estava fazendo Certo? Caramba Já está fazendo 46 minutos Bom, vamos lá Agora vem a parte Que eu mais Estou cansado de falar Mas que eu acho Muito interessante E que não poderia faltar Também nessa aula O que é gnose? Gnosis é um termo Grego genérico Para conhecimento No âmbito Dos gnosticismos Desde o gnosticismo cristão Até o gnostic Herético Até Anterior a isso Acho que o próprio Weiglin já Verificou que existiam Formas de gnosticismo Pré-gnose cristã Se refere a um conhecimento Nesse âmbito Adquirível Para imanentizar Ou seja Trazer Fora da transcendência Fora daquilo que vai além Da realidade natural Mas trazer Para a realidade natural Esse fim humano Esse objetivo Do que é a humanidade De para onde vamos Ele imanentiza Na história Então eu acredito Que existe um fim último Para a história E Esse fim último É atingir um paraíso terrestre Ou seja Um paraíso Nesse mundo imanente Nesse mundo que existe agora Principalmente se você rejeita A transcendência O próprio Weiglin fala No Science, Politics And Nossism Que foi um livro Que mudou o jogo Para mim Que é O próprio ato De matar Conceitualmente Deus Vem justamente Dessa Necessidade De imanentizar O fim humano Na história Que é justamente Ao você esquecer A transcendência Você tenta trazer O paraíso Para agora Para a imanência Para a ação política Propriamente O reconhecimento Do mal Como proveniente De uma ordem externa Seja ordem econômica Ordem política O raio que o parta O patriarcado Ou qualquer ordem Abstrata E a ação política Como um meio Para atingir O fim último humano Na história Custe o que custar Inclusive vidas De pessoas Que discordam de você A ideologia Segundo Weiglin É um sistema Abstracionista Ou seja Que separa Um aspecto Da realidade E elimina Um ou mais outros Que cria Uma segunda Realidade teórica Através da linguagem E uma eliminação Também teórica E retórica De algum aspecto Da realidade Visando Em última análise O objetivo De atingir O fim humano Na história E atingir O parâmetro Na terra Certo A taxonomia agnóstica Isso daqui Vai ser importante Para frente Que é o que vai Dar origem ao polilogismo Que é uma crítica Do Mises A um aspecto ideológico Dos sistemas Principalmente Sistema marxista E os sistemas racistas Também É uma crítica Deriva Dessa taxonomia agnóstica Por que? Você tem uma determinação Do comportamento Dos indivíduos E porque eles são direcionados Na vida deles Baseado em um desses Três aspectos Então você tem os indivíduos Que predominam no espírito Pneuma Esses são os pneumáticos Os psíquicos São aqueles que determinam São determinados Pela alma Pela psique Também Na terminologia grega E ilé também Que é uma terminologia grega É a matéria Então os indivíduos Nos quais predomina a matéria São os ilios Que vem de ilé Tanto que Matéria e forma A cosmovisão Aristotélica É o ilimorfismo teleológico Que seria Matéria e forma Visando alguma finalidade Estes são destinados A morte Os ilios Os voltados à matéria Os primeiros Pneumáticos Que predominam no espírito A salvação Já estão salvos Ao passo que os segundos Têm a possibilidade De salvação Os psíquicos Que predomina a alma Se eles seguirem A indicação dos primeiros Que são os portadores Da gnose Os eleitos Isso daí Está tudo no livro Do Giovanni Reale Na história da filosofia Isso Esse negócio Do Existe a possibilidade De salvação Aos que seguirem A indicação dos eleitos Me lembra Muito Um negócio chamado Materialismo histórico dialético Você pode dizer Que o Marx Não tem uma teoria Da história Mas isso é baseado Numa O Matheus Tiburcio Já fez um vídeo Sobre isso Falando sobre o Gustavo Machado Se baseia em uma Interpretação heterodoxa Do Marx Que basicamente Parte do pressuposto De que ele Por exemplo Não poderia cometer Uma inconsistência Mas que precisa Realmente de uma Interpretação freestyle Da biografia do Marx Principalmente Ideologia alemã E outros livros Mais voltados A filosofia Para interpretar Que o Marx Não tem realmente Uma teoria da história No caso Ele tem E essa teoria É justamente Para imanentizar O objetivo humano Na história Justamente Para através Das revoluções Ele chegar No fim Último da história Em que vai existir Uma sociedade Sem classes E que nessa sociedade Sem classes Não vai haver Exploração Pobreza Limitações Da divisão Do trabalho E sofrimento Que para nós Economistas comuns É basicamente Uma derivação Da própria escassez Que é inevitável Você ter As vantagens Comparativas A partir A partir do momento Em que existe Um custo De oportunidade Existem coisas Que você Abdica De fazer Quando você Escolhe Um determinado Curso de ação E que Aquilo que você É relativamente Melhor Você Perde Menos Quantidades De um Determinado Produto Ou serviço Quando você Se especializa No que você É relativamente Melhor E não No que você É melhor Que os outros Você pode Ter todas As vantagens Absolutas Mas nem Todas as Comparativas Isso é Matematicamente Impossível Porque as frações Elas são Invertidas Então Pela própria Limitação Dos recursos É mais Eficiente Você se Especializar Naquilo que você Faz melhor O seu cérebro Também é limitado Você esquece Das coisas Que você Para de praticar E por aí vai Isso também É um dado Científico Da neurociência E do Estudo Sobre aprendizado Então Realmente O que Faz mais Sentido É você Ter uma Visão Limitada De racionalidade E de humanidade E de Moralidade Também As pessoas Tem uma Inclinação Natural Para o mal Algumas Em maior Grau Do que as Outras Mas naturalmente Todo mundo Tem uma inclinação A fazer besteira Pensar besteira Por mais que você Não queira fazer Você acaba pensando Porque a gente Tem essa potência Tanto para o bem Quanto para o mal Tanto para Fazer as coisas Corretas Quanto Para quebrar tudo E Corromper As coisas E as pessoas Certo Então Então Realmente Essa visão Gnóstica Ela parte De um Otimismo Exacerbado E muitas Vezes Que ignora Aspectos Importantes Da realidade Tá certo Beleza Polilogismo Concepção De que os seres Humanos Possuem Formas De pensar Essencialmente Ou seja Substancialmente Diferentes Determinadas Por alguma Categoria Qual pertence Não significa Que você Tem uma Mentalidade Diferente Mentalidade É uma coisa Agora a estrutura Do pensamento Seria essencialmente Diferente Algo completamente Diferente Significa que Você tem uma lógica No sentido Literal Do termo Mesmo Da lógica Proposicional Você tem uma lógica De pensamento Essencialmente Diferente Que seria até mesmo Impossível de você Ter a comunicação Contra a pessoa Certo Então seja Pela etnia Pelo estamento Social A famosa Classe Social Entre muitas aspas A casta No caso da índia Casta vem Inclusive De raça Então A própria ideia De casta Ela já Carrega em si Essa rigidez A função No sistema Produtivo Basicamente Função Catalática Função Na economia De mercado Trabalho Assalariado Etc Então Instituições Diferentes Elas podem Produzir Esses incentivos Que são diferentes E resultados Diferentes Mas o pensamento Humano Essencialmente Ele possui A mesma estrutura Em todo caso As pessoas agem Visando Os seus objetivos Próprios As suas finalidades Próprias Ora agindo Como alguém De um determinado Grupo de interesse Outra hora de outro Porque existem Vários acidentes Que poderiam Categorizar Essas pessoas Em grupos De interesse Diferentes Mas na essência Abaixo de todos Os acidentes Metafísicos As pessoas São Animais racionais Que visam O seu interesse Próprio Sua felicidade Própria Quaisquer Sejam as definições Que nós demos Para isso Quer ela Certe Ou não Certo Então Essencialmente O processo De racionalização Humano É o mesmo Independente Se você Tem um Grau de conhecimento Maior ou menor Caso contrário A gente seria Incapaz Até de compreender Essa ação De pessoas Essencialmente Indiferentes E compreender O que elas Querem dizer Quando elas Se comunicam Com a gente A própria Evidência Da comunicação E da compreensão Da mente De outra pessoa Para analogia A nossa própria Já mostra Que essa concepção É fundamentalmente Falça E ela deriva Dessa taxonomia Tripartite Gnóstico Que a gente Acabou de ver Nessas três Categorias Não necessariamente O polilogismo Vai se valer De três categorias Mas a lógica Daquelas categorias De determinação E de conhecimento Revelado Vai se manter Assim como se mantém Na própria Revelação Do conhecimento Do fim da história No Marx A ideologia Já para o Marx É uma doutrina Que não necessariamente É falsa Mas serve apenas Os interesses Da classe Que a pessoa Que a profere Pertence Ou defende Aquela classe Essa doutrina É polilogista E contraditória Certo? Porque Se a verdade Ela é útil Para alguma categoria Se existe alguma utilidade Existe alguma relação Causal e efetiva Que é condizente Com a realidade objetiva E se ela é condizente Com a realidade objetiva Então se o intelecto Está adequado A realidade Então é objetivamente Verdade Objetivamente Verdadeiro E não relativamente Então se a verdade É útil para uma categoria De pessoas Ela deve haver Uma adequação Objetiva A realidade Para que ela tenha Os objetivos Através desse nexo Causal objetivo Dessa relação Causal objetivo Né E esse nexo Causal objetivo Vai ser útil Para atingir Os fins As metas Os objetivos Dessa categoria De pessoas Então essa própria Noção de ideologia Ela é ideológica Tanto quanto Os seus termos Porque a própria Gnose revelada Do Marx Nada poderia dizer Porque ela própria Poderia estar Apenas mentindo Ou Deliberando A favor dos interesses De uma classe Certo Então ela é ideológica A seus termos Também é ideológica Nos termos De Erick Veering Justamente Porque ela deriva Dessa taxonomia Gnóstica Né E Também visa Eliminar o diálogo Entre outras coisas Né E não julga Sua ideia Pelo seu mérito Mas por uma falácia Genética Justamente Por atacar A origem Do argumento Ao invés De analisar O mérito Do argumento Em si E se toda Verdade Não existe Verdade Objetiva Mas toda Verdade Relativa Aos interesses Materiais De uma classe Então o que Garante que Essa gnose Do Marx Sobre o fim Último Das forças Materiais Produtivas Na história Não se trata De uma mera Ideologia A favor De uma Determinada Classe Além disso Se não Há uma Verdade Objetiva Esta própria Proposição De que a Verdade Relativa Aos interesses De uma classe Seria apenas Relativa Aos interesses De uma classe O que não A tornaria Necessariamente Verdadeira É igual A ideia De que só Um método Científico Empírico É válido Essa não é Uma proposição Empírica Então ela Não quer dizer Nada Ela pode ser Verdadeira Ela pode ser Falsa Ao mesmo tempo Em que se ela For objetivamente Verdade Ela é uma Proposição Filosófica Então Ela não Ela seria Autocontraditória Com o seu próprio Conteúdo E acontece Algo Similar Nessa questão Deixa eu só Ver se eu não Estou falando Muito alto Estourando O microfone Acho que está Bom Whatever É sempre Bom olhar Porque as vezes Começa a estourar O microfone No OBS Do nada Voltando A gente estava Então se ela Fosse apenas Relativa Ao interesse De uma classe Que não A tornaria Necessariamente Verdadeira Ela não Poderia Reivindicar A sua Validade Universal Que seria Necessária Para Que todo Postulado Dela Fosse verdadeiro Assim como Seria Autocontraditória Se fosse uma Verdade Objetiva Porque ela Negaria A si própria De que não Existem Verdades Objetivas Então se ela É autocontraditória Você não Tem que dizer Que simplesmente Não tem como Dizer que é Simplesmente Verdade Sem sequer Entrarmos No mérito Da definição Do Weiglin De ideologia A doutrina Da ideologia De Marx Mas eu dei A definição Do Weiglin A doutrina Da ideologia De Marx Assim como Toda forma De relativismo Polilogista Sucumbe A sua própria Crítica E autocontraditória Por natureza É agora Uma das partes Que eu mais gosto Do artigo Institutions Do Douglas North Que é esse Velho aí Que não está Com uma cara Muito simpática Mas é um velho Simpático Chamado Institutions O artigo Chama Institutions Instituições São Humanly Devised Constraints Assim que ele Define que são Basicamente Restrições Geradas por ser Humanos É espontaneamente Através de comandos De uma autoridade Central Nomos ou Taxis Nomos ou Teses Na verdade Eu errei Na hora de Digitar Para reduzir As incertezas Nas interações Sociais Segundo North As instituições São regras do jogo Que fornecem A estrutura De incentivos Para uma série De interações Cujos resultados Dependerão Do tipo de ação Que os incentivos Induzem As regras Devem evoluir Conjuntamente Com os problemas Que elas visam resolver E o fracasso Econômico De um país Está mais relacionado Com as suas instituições E os incentivos Que elas geram Do que a disposição Natural dos recursos Podendo também Regredir em seu desenvolvimento Se as instituições Se deteriorarem As normas Negativas O direito Negativo Elas visam impedir Um determinado Tipo de comportamento Mas não planejam O resultado De forma positiva Apenas o que Não se pode esperar Dessa interação Isso daqui já não é do North Isso daqui já é uma Conceitação Baseada em discussões Prévias As normas Positivas Por outro lado Elas visam forçar Um determinado Tipo de comportamento Planejam os resultados De forma positiva Mas os resultados Podem ser Contraproducentes Ou seja Contra os objetivos Por geral Tipo de incentivo Inadequado Assim É basicamente Todo tipo de intervenção Econômica Assim como existem Custos Frequentemente Subestimados Derivados Da própria escassez Nos meios de ação Que são Os custos De oportunidade Toda decisão Envolve A abdicação De uma ou mais Alternativas Que vão ser Preteridas Face A alternativa Preferida Então elas São Mutualmente Excludentes Com a alternativa Que foi escolhida É isso Eu falei Do nomos Itaxis Do Hike Deixa eu ver Não sei se eu cheguei A ver nomos Itaxis É logo no começo É que eu não Segui a Falar racionalidade Eu não segui a ordem Na hora de Criar os slides Mas é isso Espero que vocês Tenham gostado Os principais Autores Utilizados São esses Aristóteles Jean Turco Hayek Iubiratã George Orio Karl Marx Engels Porque Marx Escreveu Conjudamente Com Engels Especialmente As coisas Filosóficas Douglas North Palatão Lionel Robbins Definição De Economia Apesar De ter Algumas Contribuições Minhas Também A minha Maneira De expressar Rothbard Thomas Sow E Eric Weiglum Quais que Erros Sobre qualquer Um desses Autores É de Minha Total Responsabilidade Até porque Acabou sendo Bem rápido A maneira Que eu fiz Esse vídeo Então eu espero Que vocês tenham gostado Deem like Se inscrevam no canal Ativem os sininhos Das notificações Nossa Foi cansativo Uma hora de vídeo Nossa Uma hora de vídeo Para falar de glossário É isso aí Críticas Críticas Destrutivas Vão ser Simplesmente Filtradas E apagadas Aqui do canal Críticas Construtivas Eu vou analisar O que eu posso melhorar O que eu discordo E por aí vai É E é isso Sejam bem vindos Ao Manicômio Falou Fiquem todos com Deus E quem não acredita em Deus Fique com a força Do Luke Skywalker É nóis Fiquem todos com Deus